E agora é hora da gente ouvir a análise do trigo para o Brasil com o Marcelo Debaco, da Debaco Corretora. Marcelo, é com você. Pessoal, eu adoraria dizer que esse é o último vídeo da série Atenção ao Câmbio, mas cada dia parece que a série se alonga um pouco mais. Então estamos aí, fora a crise moral, que eu não vou nem discutir, nós temos aí uma crise econômica bárbara, desemprego assim assombroso, que tira a renda da população e a gente percebe aí que existe muito jogo político contra as vidas e isso tem impactado bastante as demandas e essa insegurança também é transferida para os negócios. Eu não estou falando aqui de política porque eu gosto de falar de política, eu estou falando porque essa situação está impactando na demanda, no consumo, na insegurança, tanto nas pessoas que fazem estoques, como aquelas pessoas que não querem colocar os seus estoques na rua. Isso tudo vai trazendo uma insegurança, vai trazendo desdobramentos que a gente às vezes não consegue nem ler ou entender. Esperamos aí que novas luzes brilhem sobre as mentes das lideranças brasileiras, sejam elas no âmbito que for, mas a gente precisa esclarecer um pouco como funciona e o que funciona para que a gente não fique vendido aí. Desculpe o desabafo, mas é o mais educado que eu consigo falar hoje para vocês. Forte abraço aí, tudo de boa, boa semana. Muito bom, Marcelo, você foi ótimo. É bom lembrar que essa questão chamada da nossa crise moral, como disse o Marcelo, é isso que o Lula arrepiou com essa decisão do Vaquim, porque imediatamente é onde todo mundo lembrou dos malfeitos do Lula. E o Paulo Roberto Reis, lá de Bandeirantes, está de novo digitando, está tudo dominado, João Batista. O dono da JBS, o Joesley, lembra? Aquele que pagava todo mundo, corrompia todo mundo. Ele batizou seu iate para tirar sarro dos brasileiros. Nome do batismo do iate, why not? Significa, por que não? Por que não, hein? Eu também quero, por que não? Por que o Joãozinho aqui não, né? Basta você não ter nenhuma crise moral, aí você entra, né? Why not? Por que não?